Olá, Ituber! Como já vimos as principais funcionalidades do gestão de mídias no vídeo anterior, agora vamos aprender a usar a ferramenta para atender nossos clientes, seja por telefone, e-mail, chat ou WhatsApp. Mas antes, um recado importante. Sempre instrua seus clientes a entrarem em contato com você por meio dos nossos canais oficiais, ok? Como o app do Itaú e o nosso site. Agora vamos lá, começando pelo atendimento por telefone. Ao receber qualquer tipo de mídia através do gestão de mídias, aparecerá um card ao lado direito da tela, junto com um aviso sonoro com o nome do cliente. Você terá 10 segundos para atendê-lo clicando no botão Abrir. Esse tempo vale não só para telefone, mas para chat, e-mail e WhatsApp. Caso você não atenda, a ligação será atendida automaticamente. Ao atendê-la, note que aqui do lado esquerdo aparecerá uma aba com o nome do cliente e no ICC aparecerá as seguintes funcionalidades. Lembra do registro de atendimento que mencionamos no primeiro vídeo? Aqui ao lado direito, em Atendimento, você deverá escrever do que se tratou a conversa. Em título da ocorrência e observações, os detalhes do atendimento. Isso também vale para todas as mídias. Mas você não precisa fazer o registro enquanto atende o cliente. Pode ser depois da conversa. Só não esqueça de registrar e salvar antes de fechar o atendimento na barra de tarefas. Ah, e após o registro do Gestão de Mídias, ainda é preciso registrar o atendimento na VAI, ok? Para fazer uma transferência, você pode escolher a fila de habilidades que obedece às regras de roteamento que vimos no vídeo anterior. Para isso, é só clicar neste card com o segmento e número da agência e clicar em Transferir. Ou você pode escolher uma pessoa da equipe para atender a sua ligação na opção Agente. Basta clicar em seguida no nome de quem está disponível e depois em Transferir. Caso você queira fazer uma conferência em uma ligação com o cliente e uma outra pessoa, é só usar o botão Buscar ajuda. Ao clicar nele, você terá duas opções. A consulta de duas partes, para solicitar um outro agente à chamada enquanto o cliente fica em espera. E a consulta de terceiro, para incluir um outro agente com o cliente na chamada. Ao atender qualquer uma das mídias, quando se trata de um cliente identificado, você terá os dados dele do lado direito da tela, na aba Criar Atendimento. E essas informações já vêm preenchidas com Número da ocorrência, que é gerado automaticamente pela ferramenta Mídia contatada pelo cliente, no caso telefone, chat, e-mail ou WhatsApp Endereço de e-mail, nome do cliente, conta bancária, nome do atendente e a informação de quem criou o registro. Agora vamos ao atendimento por e-mail. Nele você também receberá um aviso sonoro, com um card de chamada, só que com o símbolo de arroba. Para transferir o e-mail, é só clicar neste símbolo com as setas de vai e vem. Em seguida, abrirá uma nova caixa em que você irá selecionar a fila de habilidades ou o agente para quem quer transferir. E para encerrar, basta clicar neste símbolo aqui. Atenção! Se você encerrar o e-mail, não será possível retornar ao atendimento. Será necessário entrar em contato diretamente com o cliente através do atendimento ativo, que abordaremos no próximo vídeo. O atendimento pelo chat acontece da seguinte forma. Você receberá o card e o aviso sonoro, como as mídias anteriores, e após clicar em abrir, automaticamente a tela do chat será aberta, onde você irá conversar com o cliente. Na seção de atendimento, aqui ao lado, na aba Resumo, as informações do cliente. E mais à direita, uma janela com todo o histórico da conversa. No chat, você tem também uma seleção de emojis, templates com mensagens pré-selecionadas, pode enviar anexos, fazer transferência de mídia e encerrar a sessão neste botão. Caso haja inatividade de 15 minutos na conversa, tanto por parte do gerente como do cliente, o atendimento será encerrado, o que chamamos de time-out, e aparecerá a mensagem A sessão atual terminou. Se isso acontecer, assim como no e-mail, você também não conseguirá retomar a conversa. Para o atendimento via WhatsApp, as configurações são as mesmas do chat. A única mudança é o card e um WhatsApp, como aviso na parte superior da janela da conversa. Agora que você já sabe como receber cada uma das mídias, vamos ver como fazer um acompanhamento delas no canal de tarefas. Vá até a aba Página Inicial e na barra de tarefas, na parte superior, clique em Atualizar Tudo. Aqui, abaixo das tarefas, temos o histórico dos seus últimos contatos telefônicos. Lembrando que o histórico também pode ser visto pela própria sessão da mídia, por meio da busca do cliente. Ok? Bom, por enquanto é isso, youtuber. Você já está pronto para receber contatos no Gestão de Mídias. Mas continue ligado. No próximo vídeo, vamos mostrar como você pode fazer um atendimento ativo, ou seja, como entrar em contato com seus clientes por meio dos canais da ferramenta. Até lá!